O pescoço foi de tortê, o chico falou assim, eu vou internar a noite. Tem repousão, os óbvio de perna tá falando com o cara, eu não conheço. É o arroz do meu, o arroz do meu, o arroz do meu. Nossa senhora. Você vem da guerra? Não dá certo. Meu pai brincou, come ela na guerra. O canto vai recruda, ó. Ó, o arzinha, o arzinha, o arzinha, o arzinha. Não são casados lá, caras.